Nosso povo pede por você Meus amigos e minhas amigas, no dia 7 de outubro, todos os brasileiros estarão escolhendo os seus prefeitos e os seus vereadores. Essas pessoas serão responsáveis pelo destino da sua cidade, pela melhoria da educação, da saúde, da segurança e do transporte público. Você deve pensar bem em quem vai votar. O Partido Progressista tem uma história na defesa do municipalismo, da boa gestão e tem ótimos candidatos a prefeito e a vereador. Por isso, eu peço o seu voto para os candidatos do nosso partido. Vote 11. Vote Partido Progressista. Aqui em Lauro de Freitas, peço o seu voto para Dr. Márcio, que com o seu trabalho, com a história dedicada à cidade, fará a diferença promovendo o desenvolvimento, o bem-estar e qualidade de vida para todos os cidadãos. Vote 11. Vote Dr. Márcio. Pede por você.